Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr, quer correr, quer correr Só pônei os fogos, que o vaqueiro quer dançar, até o dia clarear Grava tudo ao vivo aí, Manelzinho, é junto e misturado Todo litro de uís que eu tô levando é de casa, desce uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo, teu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Todo litro de uís que eu tô levando é de casa, desce uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo, teu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a stela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Só for nele, puxa o bolo, que o vaqueiro quer dançar Até o dia é clareado Meu patrão Zé Raimundo, isso é pra tocar no seu paredãozinho Dormido de uísque, eu tô levando é de casa Toço uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista, hoje é a barra do vaqueiro Tô vivo de uísque, eu tô levando é de casa Toço uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista, hoje é a barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a stela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr São poder dos povos, o vaqueiro quer dançar Até o dia é clareado Bota a bebida pro vaqueiro, que o cavalo quer dançar Hoje eu acordei sentindo falta Do sol no chuveiro ligado Cheio de chapuco, perto do mar no quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho No canto do meu quarto No travesseiro ali jogado Tô de poeira Tô de poeira Já há mais de um mês na última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio Que o resto você levou Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Hoje eu acordei sentindo falta Do sol no chuveiro ligado Cheio de chapuco Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho No canto do meu quarto No travesseiro ali jogado Tô de poeira Já há mais de um mês na última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta E te trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Te trazer de volta Meu amor Vou rodar toda a cidade Música E vem dançando o radeirão Com o swing gostoso ao vivo Bota pra parar meu tecladinho Fala papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa Tá toda cheirosa A cama de camisola Quem manda é você Eu sou seu de mais nada Eu toco qualquer parada Tô doidinho pra te ver Ei, 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 ei Fala papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer É, é, é amor É, é amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa Tá toda cheirosa A cama de camisola Quem manda é você Quem manda é você Eu sou seu de mais nada Eu toco qualquer parada Tô doidinho pra te ver Ei, 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 ei Fala papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor E vem nessa app swing gostando ao vivo O anelzinho gravando tudo E áudio digital Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Aonde eu cheguei só uma série Noite e dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Só tá certo do meu lado Tem pãozinho arrumado Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueiro Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Falou pra mim Gravando tudo Tô conhecido como filho de doutor Uma enxáqueta Uma enxáqueta Ela arrumou Aga, 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 aga Aga, aga Depois do sangue, bicho Ela queria era vazar Aga, aga Ela só quis beber meu rei de burco ou de pá Aga, aga Depois do sangue, bicho Ela queria era vazar Aga, aga Depois Ela queria era vazar Manãozinho Eita, mulher bandida No privado do meu WhatsApp Ela chamou Pra sair pra farra E depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Dançando agarradinho até o chão Aí ela falou no meu vinho Olha aqui, é de agora Eu vou mudar pressão Mas depois que a festa terminou Uma enxáqueta Ela arrumou Aga, aga Depois do sangue, bicho Ela queria era vazar Aga, aga Ela só quis beber meu rei de burco ou de pá Aga, aga Depois do sangue, bicho Ela queria era vazar Aga, aga Ela só quis beber meu rei de burco ou de pá Chama! Bora, joias nos teclados! E vem dançar com o swingão! Vem se apaixonar Vem com o swing gostoso ao vivo! Todo mundo diz o que os olhos não vêem Se tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos a tarde a tô Porque vou embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar Com a dor da saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Teu nome ainda Tô aqui, volta logo pra mim E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Teu nome ainda Tô aqui, volta logo pra mim Volta, meu amor! Swing gostoso! Apaixonando os corações! Todo mundo diz o que os olhos não vêem Se tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos a tarde a tô Porque vou embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Eu vou morar no bar Bebê pra curar Com a dor da saudade que tá Volta, vem me cuidar E eu tô morrendo Querendo, sofrendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Teu nome ainda Tô aqui, volta logo pra mim E eu tô morrendo E eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Teu nome ainda Tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Vem se apaixonar, vem Gravando tudo ao vivo Manelzinho Caneta quebrada Papel rasgado De medo e meu sentimento Foi mais um fora Me mandou embora E disse que é pra dar um tempo Mas quando a gente fica junto Você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele Me leva pra cama Depois começa a brigar Quem diz que não devia Mas quando a gente fica junto Você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele Me leva pra cama Depois começa a brigar Quem diz que não devia E se não era pra te amar Me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer Só me ensinou a te amar E se não era pra te amar Me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer Só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Isso é swing gostoso Tocando tudo ao vivo Vem se apaixonar Caneta quebrada Papel rasgado E nele meu sentimento Foi mais um fora Me mandou embora E disse que é pra dar um tempo Mas quando a gente fica junto Você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele Me leva pra cama Depois começa a brigar Quem diz que não devia Mas quando a gente fica junto Você diz que me ama Pra fazer ciúme a ele Me leva pra cama Depois começa a brigar Quem diz que não devia E se não era pra te amar Me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer Só me ensinou a te amar E se não era pra te amar Me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer Só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Vem se apaixonar Vem se apaixonar com o suíno gostoso O suíno gostoso ao vivo Anelzinho gravando que tá ao vivo A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Que ficar com ela Ela quis foi o vaqueiro A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Que ficar com ela E ela quis foi o vaqueiro E ela quis e foi show E ela quis e foi show Bebendo raparigão Doida pra fazer amor E ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo raparigão Doida pra fazer amor Fazer amor, já pode vir, vaqueiro atualizado, vaqueiro não tá sozinho Se quiser fazer amor, já pode vir, vaqueiro atualizado, vaqueiro não tá sozinho E um vaqueiro tem que ter duas paixões, uma pra levar pra casa e outra pro meu caminhão E um vaqueiro tem que ter duas paixões, uma pra levar pra casa e outra pro meu caminhão E ela quis e foi show, e ela quis e foi show, bebendo raparigando doida pra fazer amor E ela quis e foi show, ela quis e foi show É bem raparigando e doida pra fazer amor A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela, ela quis foi o vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela, ela quis foi o vaqueiro E ela quis e foi show, ela quis e foi show É bem raparigando e doida pra fazer amor E ela quis e foi show, ela quis e foi show É bem raparigando e doida pra fazer amor Pra fazer amor, já pode vir o vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho se quiser fazer amor Já pode vir o vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho e o vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma pra levar pra casa Outra pro seu caminhão e o vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma pra levar pra casa E outra pro seu caminhão e ela quis e foi show Ela quis e foi show, é bem raparigando e doida pra fazer amor E ela quis e foi show, ela quis e foi show É bem raparigando e doida pra fazer amor E vem se apaixonar com o swing gostoso Pra você, sou a palavra mais suja de sua boca Sou a decepção e forma de pessoa Alguém que você nunca sonhou em amar Pra você, sou simplesmente uma frase em sua vida Um caminhão sem volta, um beijo sem saída Alguém que você nunca sonhou em amar Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste enxergar apenas os meus defeitos E ver o que eu aguento pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Filão de safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Filão de safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você E vem se apaixonar, vem com o swing gostoso Tocando tudo ao ver Toca pra nós, manãozinho Pra você, sou a palavra mais suja de sua boca Sou a decepção e forma de pessoa Alguém que você nunca sonhou em amar Pra você, sou simplesmente uma frase em sua vida Um caminhão sem volta, um beijo sem saída Alguém que você nunca sonhou em trocar Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste enxergar apenas os meus defeitos E ver o que eu aguento pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Filão de safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Filão de safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você E pega subindo, que descendo é contra a mão Vem se apaixonar E vem dançar no Vanderão, vem Essa é a pegada mais segura do meu cheiro azul E que gostoso ao vivo Grava tudo o anelzinho Bebe, eu estou na tua Te quero Te levar pra lua Me fazer pirar No banho de língua Vou te dominar No quarto do Flex É sexe, é sexe No quarto do Flex É sexe, é sexe No quarto do Flex É sexe, é sexe Tempera Com molho e pimenta É paixão que queima No quarto do Flex É sexe, é sexe 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 Chama o tecladinho Baby, eu estou na tua Te quero, te levar pra lua E fazer pirar No banho de língua Vou te dominar No quarto do Plex É sexo, é sexo No quarto do Plex É sexo, é sexo No quarto do Plex É sexo, é sexo Tepera Com molho e pimenta É paixão que queima No quarto do Plex É sexo, é sexo Se inscreva no canal Visualizei mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima vai me fazer E desse jeito não tem meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se seu telefone toca Na parte 3 ou 4 da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Passa o que sempre fez Não me atenda mais nenhuma vez E o seu telefone toca Na parte 3 ou 4 da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Passa o que sempre fez Não me atenda mais nenhuma vez Visualizei mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Você não vale a consideração Nenhuma lágrima vai me fazer E desse jeito não tem meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se seu telefone toca Na parte 3 ou 4 da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Passa o que sempre fez Não me atenda mais nenhuma vez Se seu telefone toca Na parte 3 ou 4 da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Faça o que sempre fez Não me atenda mais nenhuma vez Isso é swing gostoso ao vivo Vem dançar com swing gostoso ao vivo E ele e sua mulher Saindo com o amigo Será que ele é? Vou convencer E ele e sua mulher Saindo com o amigo Será que ele é? Vou convencer Toca o chucai pra ele Sou o rei do paredão Mas o rei do chifre é ele É gaia, é gaia Mas isso não incomoda Quanto mais ele leva a ponta Mas ele se acha ponta É gaia, é gaia Mas isso não incomoda Quanto mais ele leva a ponta Mas ele se acha ponta É gaia, é gaia Mas isso não incomoda Quanto mais ele leva a ponta Mas ele se acha ponta É gaia, é gaia Mas isso não incomoda Quanto mais ele leva a ponta Mas ele se acha ponta E ele e sua mulher Saindo com o amigo Será que ele é? Vou convencer E ele e sua mulher Saindo com o amigo Será que ele é? Vou convencer Toca o chucai pra ele Sou o rei do paredão Mas o rei do chifre é ele É gaia, é gaia Mas isso não incomoda Quanto mais ele leva a ponta Mas ele se acha ponta É gaia, é gaia Mas isso não incomoda Quanto mais ele leva a ponta Mas ele se acha ponta É gaia, é gaia Mas isso não incomoda Quanto mais ele leva a ponta Mas ele se acha ponta É gaia, é gaia Mas isso não incomoda Quanto mais eleva a conta, mais ele se acha a conta Tá estourado o vaqueiro, eu tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá, tá, tá estourado o vaqueiro, eu tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dança no sol, garçom na minha mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dança no sol, garçom na minha mesa Eu sou assim, e tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de galhos Eu sou vaqueiro, e tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de galhos Tá, tá, tá estourado o vaqueiro, eu tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá, tá, tá estourado o vaqueiro, eu tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dança no sol, garçom na minha mesa Eu sou vaqueiro, e tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de galhos Eu sou vaqueiro, e tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de galhos Tá, tá estourado o vaqueiro, eu tô sim Eu tô comprando é boi Tá, tá estourado o vaqueiro, eu tô sim Eu tô comprando é boi E vem dançar com o swing gostoso ao vivo Estúdio Manelzinho gravando tudo ao vivo Toque e forró, menino, toque e forró Toque e forró, que o povo quer dançar Toque e forró, menino, toque e forró, menino Pode avisar que o Viana chegou A banda quando é boa não precisa dizer nada Eu falo, eu tô tocando, eita banda swingada Pegada do Viana é diferente, é de primeiro Menino, toque e forró, deixa de falar besteira A banda quando é boa não precisa dizer nada Eu falo, eu tô tocando, eita banda swingada Pegada do Viana é diferente, é de primeira Menino, toque e forró, deixa de falar besteira Toque e forró, menino, toque e forró Toque e forró, que essa banda é show Toque e forró, menino, toque e forró, menino Pode avisar que o Viana chegou Toque e forró, menino, toque e forró Toque e forró, que o povo quer dançar Toque e forró, menino, toque e forró, menino Pode avisar que o Viana chegou A banda quando é boa não precisa dizer nada Meu pai eu tô tocando, eita banda swingada Pegada do Viana é diferente, é de primeiro menino Toque forró, deixe de falar besteira A banda quando é boa não precisa dizer nada Meu pai eu tô tocando, eita banda swingada Pegada do Viana é diferente, é de primeira menino Toque forró, deixe de falar besteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que essa banda é show Toque forró, menino, toque forró, menino Pode avisar que o Viana chegou Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que o povo quer dançar Toque forró, menino, toque forró, menino Pode avisar que o Viana chegou Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinhas pra gente sair Hoje é só ousadir, cura, curtição As mina tudo louco em cima no meu paredão E hoje eu vou sair pra me reinvestir Liga pra as novinhas pra gente sair Hoje é só ousadir, cura, curtição As mina tudo louco em cima no meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E vem dançar com o swing gostoso ao vivo E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinhas pra gente sair Hoje é só ousadir, cura, curtição As mina tudo louco em cima no meu paredão E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinhas pra gente sair Hoje é só ousadir, cura, curtição As mina tudo louco em cima no meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor O que é isso?